Eu quero trazer uma palavra nessa manhã que está em Jeremias vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor Jeremias capítulo de número 20 quantos aqui entendem que tem um chamado? eu vou repetir tem gente que está acordando ainda quantos aqui entendem que tem um chamado? ter chamado é fácil? cumprir um chamado é fácil? às vezes dá vontade de igual a gente fala aí, dar um vazare ligar um botão de vaza ligar um botão de sumir sei que ninguém passa por isso aqui, só eu mas várias pessoas na Bíblia passaram por isso Jeremias foi um desses caras Jeremias foi alguém escolhido por Deus desde o ventre a palavra diz lá em Jeremias capítulo 1 Jeremias tentou relutar o chamado mas Deus havia feito uma promessa para ele falou Jeremias, eu vou ser com você Jeremias Jeremias tem uma visão o que você vê Jeremias, lembra? Deus pergunta para ele o que você vê eu vejo uma amendoeira a amendoeira ela é a primeira árvore a começar a florescer ainda no final do inverno é uma árvore que ela se antecipa as demais árvores quando Jeremias enxerga a amendoeira Deus estava falando para ele eu sou essa amendoeira Jeremias eu já me antecipei a tudo aquilo que você vai precisar então vai tranquilo mas assim o id de Deus ele ele não é tão fácil quanto parece mas há uma garantia de segurança há uma garantia de presença de Deus mas todos nós passamos por momentos que Jeremias passou e eu tenho certeza que algumas pessoas irão se identificar muito com isso aqui nessa manhã porque nós passamos por isso aqui e essa palavra uma vez eu dei para a minha liderança aqui da igreja no começo da igreja bem no comecinho no templo antigo ainda não sei quem lembra mas no começo eu dei essa palavra mas nunca dei essa palavra para a igreja e eu acho que essa palavra vai abençoar a sua vida nessa manhã Jeremias capítulo 20 no verso 7 vai dizer assim ó Senhor tu iludiste e eu fui iludido tu és mais forte do que eu e prevaleceste diariamente sirvo de escárnio e todos zombam de mim numa outra versão vai dizer o seguinte Senhor o Senhor o Senhor falou comigo de maneira tão cativante que eu acreditei o Senhor me iludiu feche os teus olhos pai que teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã que a tua palavra seja descortinada diante dos nossos olhos que possamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e agindo Deus não há quem possa impedir algumas pessoas aqui estão achando que foram abandonadas pelo Senhor algumas pessoas aqui estão sem entender o que que está acontecendo nas suas vidas o que que está acontecendo no seu ministério o que que está acontecendo no chamado que o Senhor confiou a elas parecia que era tão fácil parecia que no começo quando a promessa foi feita era tão algo era brilhante era era tão romântico mas no decorrer da realidade do dia a dia nós vimos que não é tão romântico quanto parecia mas de uma coisa nós sabemos é que a tua palavra é fiel a tua palavra é verdadeira a tua palavra é infalível a tua palavra é a cura a tua palavra é o alimento a tua palavra nos sustenta a tua palavra levanta o abatido a tua palavra nos torna sonhar novamente a tua palavra nos faz ter esperança novamente a tua palavra cumpre o propósito pela qual ela foi enviado que nessa manhã o Senhor possa cumprir o teu propósito e que a tua palavra possa gerar vida nos nossos corações em nome de Jesus nós oramos amém você pode sentar no seu lugar Jeremias estava dizendo estou vivendo um conflito porque eu fui iludido tem pessoas em pé ali mas acho que tem lugares para sentar arruma um lugar para eles Jeremias está vivendo um conflito entre a fidelidade ao chamado e o anseio pela realização queridos querer ser bem sucedido não é pecado querer que o seu ministério cresça não é pecado querer no melhor sentido da palavra ok querer ter sucesso no seu chamado não é pecado mas todos nós chegamos no momento entre que vivemos esse conflito o conflito da fidelidade de manter a fidelidade na verdade daquilo que Deus confiou a gente ou de criar atalhos para nos sentirmos realizados o atalho sempre vai parecer melhor o atalho a gente sempre quer um caminho mais curto a gente sempre quer uma maneira mais rápida para que as coisas aconteçam na nossa vida eu quero uma maneira mais rápida para ser bem sucedido eu quero uma maneira mais rápida para prosperar eu quero uma maneira mais rápida para que as coisas aconteçam logo na minha vida todos nós queremos uma maneira mais rápida mas nem sempre a coisa acontece assim Deus tem o seu tempo o seu modo o seu jeito o seu dia a sua hora Deus sabe exatamente, Ele está no controle de tudo, mas nós vivemos esse conflito entre, porque manter-se fiel a tua responsabilidade requer, meu filho, um esforço, uma renúncia, requer lágrimas, requer noites escuras, requer, porque a todo tempo existem propostas para que você possa fazer algo de maneira mais aceitável, ou pregar algo um pouco mais brando, ou se tornar como, sabe, ceder, negociar alguns valores seus, para que você possa ser aceito em determinado tipo de grupo, em determinados ambientes, só que aquele que conhece, conheceu a voz de Deus, aquele que ouviu do próprio Deus, Ele sabe que Ele não pode ceder assim, dessa maneira, e Jeremias está vivendo esse conflito, o conflito de se manter fiel ao chamado, mas o conflito ao mesmo tempo de, Ele estava sendo fiel, mas nada estava acontecendo, já passou por um momento assim? Caramba, eu estou sendo fiel a Deus, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou fazendo a coisa certa, mas, parece que está tudo fechado, pelo contrário, estão zombando de mim, estão falando que eu sou maluco, eu servi de piada, agora eu sou motivo de piada para muita gente, assim que Jeremias estava se sentindo, eu agora virei motivo de escárnio, para muita gente, e todos nós passamos por esse conflito, todos nós passamos, temos um chamado a cumprir, e precisamos ser fiéis a esse chamado, mas também queremos ser bem sucedidos no chamado, queremos ser bem sucedidos, queremos ser realizados, e todos aqueles que têm um chamado, seja Ele, qualquer que seja, Ele vai passar por essa tensão, essa tensão, essa tensão faz parte da tua jornada, essa tensão, eu vou te falar uma coisa, isso não acontece uma vez, isso não acontece duas vezes, isso acontece todo o tempo da tua vida, enquanto você estiver caminhando, você vai passar por tensões, você vai passar por tensões, e normalmente quando as coisas demoram a acontecer, já vem na nossa mente a dúvida, Deus me iludiu, Deus disse que ia me usar, e até agora nada, Deus disse quando eu estou achando que a coisa vai romper, volta tudo para o zero, quando eu estou achando que agora, que vai virar, o negócio agarra, quando eu estou achando que agora, nesse lugar que eu cheguei, é que vai acontecer, de repente fecha tudo de novo, Deus está no processo na sua vida, Deus tem falado muito sobre isso aqui nessa igreja, sobre a questão do processo, porque Deus não costuma expor ninguém que esteja mal formado, mas existe um processo, e nesse processo tem perdas, nesse processo tem desapontamentos, nesse processo tem escorregões, nesse processo tem uma série de coisas que nós não gostaríamos de passar, e que às vezes parece que são mais fortes do que nós, mas nesse processo, Deus está no controle de todas as coisas, sabe, às vezes até temos certeza do chamado, porém, às vezes vem aquele arrependimento, para que eu fui me meter nisso? eu vou dizer para vocês, eu vou dizer para vocês, eu vou dizer para vocês, que várias vezes eu penso isso, pastor Danilo, por que eu aceitei isso? era tudo mais confortável de outra maneira? era tudo mais leve de outro jeito? era tudo mais tranquilo? mas o Senhor me falou, o Senhor usou profetas, eu acreditei que ia ser tão fácil, o Senhor me iludiu, eu acreditei que ia ser, que o peso não era tão grande, eu acreditei que fosse ser mais tranquilo, mas por que que eu fui aceitar isso? por que que eu fui aceitar esse chamado? por que que eu fui aceitar o id? por que que eu fui aceitar? todos nós passamos por isso, e isso faz parte da nossa vida, por que eu disse sim para isso? por que eu decidi cumprir esse chamado? por que eu decidi carregar esse peso? e agora, por que eu justamente aceitei fazer a vontade de Deus? eu estou sendo perseguido, eu estou sendo, sabe, eu estou sofrendo, mas é isso mesmo, querido, para o primeiro sinal que você está na vontade de Deus, é sofrimento, eu sei que não tem amém nessa hora, o primeiro sinal de que você está no caminho certo, é a pressão que você sente para trás, o primeiro sinal, é quando as coisas começam a sair do teu controle, você está na direção certa, quando as coisas começam a fugir do teu controle, você está na direção certa, quando as pessoas começam a zombar de você, você está na direção certa, quando as pessoas começam a falar de você, você está na direção certa, quando as pessoas começam a inventar coisas ao teu respeito, você está na direção certa, quando as pessoas começam a te chamar de maluco, você está na direção certa, quando as pessoas começam a falar, você é doido de largar isso tudo, você está na direção certa, uma vez eu estava dando um testemunho de como a gente alugou aquele primeiro prédio ali o que não mudou em nada porque o mesmo dono desse prédio é o dono do outro eu estava passando uma dificuldade financeira muito grande e eu tinha que acertar um dinheiro com uma pessoa eu estava acertando aí já na última parcela que eu estava pagando essa pessoa veio até mim no meu gabinete para receber e eu conversando com ela e ela falou assim você é maluco eu falei eu sei porque eu tinha falado que quando para alugar esses imóveis eu tive que colocar um apartamento meu como garantia porque o cara queria fiador você não vai fiador você não consegue ainda mais no valor de um aluguel desse então eu peguei meu apartamento coloquei como garantia e está ali e ela falou poxa mas o que você fez isso para a igreja se der errado você vai perder o seu apartamento você é maluco essa é a posição mais cômoda que tem ficar sentado achando que o outro é maluco porém eu tenho descoberto que a loucura salva vidas a loucura salva vidas e eu não conheço todo mundo que segue a Jesus ele tem um que de loucura ele tem um fio solto você entende? todo mundo que segue Jesus é louco yes a little bit crazy you are crazy? oh we are crazy the name of the church is the church of crazy o nome da igreja é a igreja dos loucos é isso porque ninguém que segue a Jesus ele é 100% normal ele tem um fiozinho solto o que foi Wesley? a bíblia está cheia de louco Davi se finge de louco deixa saliva escorrer pela barba finge de louco na frente para não ser morto porque estava salvando a vida dele tem que ser louco para ver um cara andando no meio do mar e falar esse é tu manda eu ir contigo aí é louco Pedro não era normal não é para seguir Jesus não era um cara normal outro um anão sobe numa árvore para ver Jesus faz de tudo oh desce dae cara que eu vou para tua casa hoje vamos embora todo mundo chamando aquele zaqueu de ela o 71 o que dá volta nos outros e Jesus entrou na casa dele é isso cara se você está muito normalzinho você precisa ativar sua loucura um pouquinho loucura um Elias chegar e falar diante de uma rainha de um rei dizer não vai chover durante até que eu fale o contrário não vai chover no meio de todo mundo ali que ele não conhecia esse cara é louco Deus usa os loucos se você está esperando para seguir a Deus num passo de normalidade cai fora tu não vai conseguir fé não é razão fé não anda na normalidade está alguém entendendo aqui aí você está pedindo para Deus te dar sinal Deus está falando põe o pé ah levanta um profeta você não precisa mais de profeta não você precisa tomar jeito a loucura salva vidas a mulher eu não faria isso eu falei para ela o chamado não é seu o chamado é meu eu faço o que eu quiser eu não sou apegado a nada eu boto carro eu boto apartamento eu boto estúdio eu fechei tudo e às vezes eu pergunto por que eu fiz isso eu lembro do meu estúdio montadinho adorava chegar no estúdio ligar tudo tecladeira sonzeira criar coisas novas de repente às vezes às vezes me dá crise de abstinência cadê o Leandro Simões Leandro Simões fica em pé Leandro Simões hoje ele tem o estúdio dele tem algumas coisas que estão lá a gente é um amigo esse cara faz trilha tudo que você imaginar ir para a Globo abertura de Globo Repórter de Fantástico é tudo na mão desse cara que passa aí quando eu estou com crise de abstinência ligo para ele Leandro deixa eu ir para o teu estúdio preciso ouvir um som preciso tocar um pouco mas faz falta mas quando eu olho o chamado que Deus está fazendo eu falo valeu a pena mas pensando bem é loucura porque eu sempre vivi de música nunca fui marido de cantora estou falando sério nunca dependi de dinheiro de cantora da cantora da Fernanda ela é cantora ela é artista ela recebe ela vende muitos CDs eu não vendo muitos CDs mas eu sempre vivi das produções que eu fiz eu sempre vivi gravei graças a Deus mais de 150 CDs na minha história várias coisas que estão por aí que cantam eu compus você conhece mas chegou uma hora que Deus disse viver o teu sonho agora vamos viver o meu está disposto a pular no escuro até dezembro do ano passado eu não queria fechar o estúdio e aí nesse dia mas geralmente Deus conduz um profeta ele só vem para confirmar aquilo que ele já falou contigo algo está dentro de você ali remoendo e tu não quer ouvir e Deus está falando e tu está oh Senhor isso é carne oh sai daqui satanás deixa eu falar para lá e Deus estava o que Deus falava era o seguinte fecha tudo brother mas ele falou o seguinte fecha mas não vende ele não autorizou vender nada mas ele falou fecha tudo encaixota tudo entrega as salas meu estúdio meu pai me ajudou a montar meu primeiro estúdio quando eu tinha 17 anos de idade puxa vida nesse primeiro estúdio eu gravei o primeiro fecha tudo brother já foi vamos virar a página e Deus vai te dando uma ideia Deus vai te dando uma ideia e tu vai endurecendo o coração e tu vai endurecendo o coração aí você tenta conciliar as coisas aí você tenta aí fica numa corda bamba absurda e Deus está falando estou te dando uma ideia primeiro Deus dá ideia tem hora que você não ouve Deus te empurra quando Deus quer muito você ele te empurra eu já aprendi que eu prefiro o Senhor não precisa empurrar não porque a primeira vez que eu fui empurrado foi sinistro já fui empurrado uma vez quando eu tinha que mudar de bairro tive que mudar Deus falou esse cara já viu aquela pessoa a famosa história da pessoa que está morrendo afogada e pediu para Deus salvar Deus mandou um barquinho depois mandou um navio mandou um helicóptero e a pessoa não Deus vai me salvar não preciso de barquinho nem preciso de helicóptero a pessoa morre chega no céu Deus falou pô velho eu mando um barco mando um navio mando helicóptero tudo que tu quis morrer a gente está sempre esperando que alguma coisa aconteça Deus está falando sai fora acabou mete o pé vaza muda não vai não então eu vou te fazer o seguinte eu vou empurrar aí em dezembro do ano passado estava ali na igreja vai ver aquele pastor chileno pregar por que que eu trouxe aquele cara porque a primeira coisa que acontece quando um profeta está presente ele vai trazer problema vai incomodar profetas são humanos profetas também erram então não coloca sua expectativa no homem amém porque profeta ele não acerta tudo mas quando um profeta fala você tem que julgar a profecia a bíblia fala e aquilo vai confirmar em você se não for de Deus para a tua vida ó descarta esvaziar a lixeira mas se for de Deus vai confirmar eu estava na minha sentado e aí o profeta chegou e falou assim é é é é posso falar falei vai não escuta eu não ia falar nada disso gente mas Deus está direcionando se eu estou falando porque tem gente que precisa ouvir tem gente que está precisando ouvir testemunha aqui para tomar uma injeção de fé tu vai tomar na veia hoje vai sair daqui pilhado primeiro eu fui pregar na igreja chamada Kojik em São Paulo quem vai falar dessa igreja Kojik igreja de Deus em Cristo Church of God in Christ é uma igreja americana que tem uma sede uma filial em São Paulo é uma igreja meu irmão que o negócio lá é punk eu preguei glória a Deus é um são veio Deus usa uma menina chamada Jéssica Augusto eu já ouviu falar dela uma cantora essa menina canta gente essa menina não canta eu não sei Deus derramou um negócio dela ali que não derramou muita gente não então eu sentado todo suado depois de ter pregado veio a ela assim para mim pastor Emerson eu posso falar com Irmão Irmão paulista ele vai meu irmão Deus está mandando dizer para você que ele está dando uma pausa numa área da sua vida para que outra possa desenvolver mas é apenas uma pausa falei valeu irmão obrigado mas falei com ninguém também fiquei quietinho aí logo na semana seguinte o chileno vem aqui na igreja aí chega para mim pastor Emerson o senhor o senhor me permite entregar algo da parte de Deus eu falei vai vai eu já sei que é mas pode ir aí ele falou Deus está tirando a pauta da sua mão e colocando a palavra aí só peguei o telefone depois falei com o Léo com o Rafa gente Leandro Paçoca desmonta o estúdio encaixota tudo ah mas tem trabalho para entregar o Leandro vai entregar para mim Leandro segura para mim seguro encaixota tudo fecha tudo eu não vou nem voltar lá chorei 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 e choro até hoje de saudade de falta era meu sonho meu sonho era viver de música no Brasil e da música evangélica é loucura o pessoal vê muito glamour mas não sabe como é que está a conta bancária vê muito glamour mas não é música a gente está dizendo isso em uma mente do Danilo que a música no Brasil respira por aparelhos a música está no CTI mas o chamado falava mais alto e aí eu fechei tudo e nunca mais voltei no prédio nunca mais voltei no estúdio todos os equipamentos do estúdio estão guardados aqui embaixo no almoxarifado que tem aqui e os equipamentos mais caros estão guardados com o Leandro um está aqui emprestado com um recado fegalho aqui do Roupa Nova que está usando falei gente cuida para mim uma hora quando Deus fala aí a IPAM quando tiver um estúdio a gente monta tudo aí por isso que Deus não me autorizou a vender falou uma hora vai voltar mas você não vai ficar à frente você vai botar alguém à frente mas não vende nada são equipamentos que levaram muitos anos para ser conquistados mas todos nós que aceitamos o chamado nós vamos passar por três fatores importantes nós vemos que Jeremias viveu variações na sua vida e todo mundo que tem um chamado ele vai viver essas mesmas variações primeira coisa que Jeremias teve que lidar foi com o chamado do próprio Deus ele disse tu me iludiste eu fui iludido tu és mais forte do que eu e prevaleceste e diariamente eu sirvo de escárnio todos zombam de mim porque desde que eu falei clamei e gritei violência e saque porque a palavra do Senhor tornou-se uma desonra para mim e um escárnio diariamente então eu disse eu não farei menção dele nem falarei mais em seu nome aí olha o que acontecia com Jeremias quando ele decidia fazer isso quantas vezes eu falei eu não vou pregar mais isso eu não vou falar mais isso eu não vou aí ele diz assim só que é o seguinte mas a sua palavra estava no meu coração como um fogo ardente trancado em meus ossos e eu fiquei cansado de tanto me conter e não aguento mais você não entendeu? tem gente que está gemendo porque ele está calando tem gente que está sofrendo porque tem algo dentro de você que precisa ser colocado para fora e é por isso que tu está ardendo e por isso que tu está queimando e por isso que tu está infeliz tem algo que Deus colocou aí mas você está tão você está decepcionado porque as coisas não aconteceram como você planejou mas não é como você planeja como Deus planeja então esse incômodo que você está vivendo é a palavra ardendo os teus ossos queimando dentro de você dizendo enquanto você ficar calado é assim que você vai se sentir enquanto você ficar calado enquanto você ficar só reparando o que estão pensando ou falando de você enquanto você ficar olhando para histórias tristes do teu passado para as decepções que você viveu e não cumprir aquilo que Deus mandou é assim que você vai viver Deus não disse que seria fácil mas disse que faria de Jeremias uma cidade fortificada e um muro de bronze se ele confiasse no Senhor se ele confiasse no Senhor Jeremias eu vou fazer de você uma cidade fortificada tu vai ser tão forte que essas coisas não vão mais te machucar você está entendendo o que Deus quer fazer com você como eu disse na conferência acho que no primeiro dia que eu preguei na sexta que Deus estava engrossando a pele de algumas pessoas quando Deus faz alguém uma cidade fortificada quando Deus faz alguém um muro de bronze ele está dizendo o seguinte pancada vai vir mas eu estou te dando uma estrutura tão forte que essas pancadas vão bater e voltar você parece frágil mas eu te fiz forte você parece que é fraquinho mas eu estou colocando uma couraça em você eu estou blindando você eu estou sabe é isso o mais importante do que o ministério de Jeremias estava fazendo na nação era o que o ministério de Jeremias estava fazendo por ele mesmo você acha que o teu ministério é só para a nação o teu ministério começa para você ele começa em você e para você você está sendo o primeiro alvo do teu chamado você está sendo o primeiro desafio do seu chamado ou melhor você é o principal desafio do teu chamado sabe Deus que usa Jeremias usa Jeremias para o próprio Jeremias Deus vai usar você para você mesmo oh meu Deus alguém me ajuda a glorificar o Senhor aí sabe é isso mais importante você pode estar fazendo coisas tremendas na sua cidade você pode estar fazendo coisas tremendas no ministério que Deus te confiou mas Deus está usando vai usar você para fazer coisas tremendas na sua própria vida aprenda a conviver com as pressões aprenda a conviver com as pancadas que vem porque você é de bronze você é de bronze fica firme quando nós servimos a Deus Deus nos estica e nos habilita para irmos além você vai sair daqui habilitado hoje você vai sair daqui fortalecido nessa manhã algumas mulheres que ainda estão aqui vão voltar para suas cidades você vai sair daqui mais fortalecida do que você chegou outra coisa que Jeremias teve estou com o Neemir na cabeça que Jeremias teve que enfrentar foram os seus perigos diários o verso 10 vai dizer porque eu ouvi a calúnia de muitos medo em todo lado denunciai dizem eles e o denunciaremos todos os meus familiares esperam o meu manquejar você tem alguém na sua família torcendo contra você eu sei que aqui não tem ninguém assim não você levantar a mão não gente vai todos olha aqui todos os meus familiares estão esperando eu manquejar todos os meus familiares estão esperando eu fracassar dizendo talvez ele seja atraído e nós prevaleceremos contra ele e nós nos vingaremos dele porém o senhor está comigo como um poderoso e terrível portanto meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão eles serão grandemente envergonhados pois eles não prosperarão a eterna confusão nunca será esquecida porém ó senhor dos exércitos que provas o justo e veis os rins e o coração permita-me ver a tua vingança sobre eles pois revelei a ti a minha causa cantai ao senhor louvai ao senhor porque ele livrou a alma do pobre da mão dos malfeitores alguém pode glorificar ao senhor aí nessa manhã deixa eu te falar uma coisa a fé não ignora problemas a fé não ignora os problemas mas ela te faz encará-los com honestidade encará o problema com honestidade e busca ajuda em Deus para resolvê-lo não coloque no homem a tua expectativa para fazer algo por você coloque a tua expectativa em Deus a fé é isso é andar no escuro crendo que Deus vai trazer a resposta no momento certo o livramento virá o socorro virá a fé é isso finge que finge que não está aí não está ali fé não é ignorar problema fé é encará-los na força de Deus ficou legal essa pode botar no Instagram fé não é fé não é não chorar não chora não tenha fé não chora sim mas tenha fé as pessoas acham que crente não chora eu acho isso uma palhaçada não é não você é barco vencedor eu sei mas eu quero chorar e daí chora Jesus chorou gente estou cheio de fé mas também estou cheio de medo mas a minha fé é maior que o medo estou cheio de fé mas hoje eu quero chorar eu estou inseguro hoje eu quero chorar dá licença o olho é meu vem cá posso chorar ou você quer mandar nas minhas lágrimas não é você é mais que o vencedor eu sei disso tudo eu sou mais do que o vencedor em Cristo Jesus amém mas eu quero chorar as pessoas falam não não estou chorando porque é fraco não estou chorando porque eu sou humano não despreze suas lágrimas tem gente que há muito tempo não chora tem gente que há muito tempo não chora a gente está muito no seu celeiro sem cheirão de trigo restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto a gente precisa ler um pouquinho antes quando diz chorem os sacerdotes chorem chorem todos chorem derramem suas lágrimas não finge que o problema não existe fé não é ignorar os problemas fé é eu sei quem tem querido eu vou e aquele que vai caminhando lançando as suas sementes chorando ele voltará com seus feixes cheios talvez você está no caminho de lágrimas hoje mas há um caminho da colheita preparado para sua volta muitos aqui levantam todos os dias com sua cesta de semente na mão e o seu lenço na outra eu tenho semente mas também eu tenho lágrimas agora tudo que é semeado e regado com lágrimas não tem como dar errado eu vi uma vez uma frase colada num adesivo de um carro aqui na Evidentes Américas estava passando indo ali no Barra Shopping passou um carro do meu lado e tinha um adesivo enorme dizendo assim filhos de lágrimas não se perdem achei sensacional essa frase filhos de lágrimas vou fazer uma blusa filhos de lágrimas não se perdem você sabe quanto está doendo semear essa semente você sabe quantas lágrimas você tem derramado quando você sai da sua casa você sabe o que tem sido pesado mas veja bem você está no processo de semeadura quando você semeia você não consegue enxergar nada só vê a semente entrando para dentro da terra parece que nada está acontecendo mas ali dentro depois que a tua lágrima caiu algo começou a mexer a semente então você está no processo de ida mas vai chegar a hora da volta reserve espaço no teu cesto reserva espaço no teu cesto porque você vai trazer muita coisa você vai colher muita coisa há os frutos que você vai colher existem frutos que você irá colher há uma colheita chegando há uma colheita chegando semeia chorando mas semeia não ignora que está doendo chora a dor não ignora que você se decepcionou chora a dor da decepção não ignora a dor da fraqueza eu estou fraco eu queria ser mais forte chora Deus não está à procura de pessoas perfeitas não nunca esteve é justamente para aquele que diz eu não estou conseguindo é desses que Deus está esperando a lágrima você lembra do publicano e do fariseu no templo o fariseu orando oh Deus aleluia porque eu não sou como esses e o outro estava lá oh Deus eu estou todo enrolado oh Deus eu dei um monte de mole essa semana senhor caramba eu vacilei senhor mas eu estou aqui me perdoa Deus eu te amo Deus mas eu dei mole a Bíblia diz que Deus aceitou a oração desse cara mas o outro que fica em cima do pedestal da religiosidade aleluia glórias a mim louvado seja eu vamos cantar um hino eu me amo eu me amo tu me amas nós me amamos né tem gente que é quase assim tem gente que ele quer ser reverenciado ele quer ser visto que ele é mais poderoso que ele é o caro uma vez eu estava pregando numa igreja muito grande essa igreja a igreja estava cheia eu estava pregando e de repente no meio da mensagem as pessoas começaram a ficar de pé na igreja eu falei gente não terminou não aí todo mundo só ficou no Brasil e olhou para o lado assim é que era o pastor da igreja estava entrando aí todo mundo tem que ficar de pé e reverenciar deu vontade de terminar a mensagem na hora eu falei fala sério que mundo a gente está gente eu sei que ninguém já viu você já viu alguma coisa parecida aqui você já viu eu falei Jesus Jesus chegou se é que ele foi nem sei se ele está bom porque talvez Jesus chegue imagina olha eu não sei que Jesus a sua mente imagina eu imagino se Jesus viesse no dia de hoje com um macacão solto de um lado com um martelo pendurado aqui um serrote aqui uma lixa porque ele era carpinteiro então Jesus chegava para pregar e falava vamos embora vamos direitar uma galera que está minha torta aí Jesus andava no meio do povo Jesus era gente do povo gente Jesus era gente do povo Jesus não andava com veste sacerdotal Jesus não andava com veste religioso Jesus andava de blusa de malha de calça jeans de havaiana acho que Jesus era clima tropical Jesus era um cara assim gente do povo andava no meio do povo eu lembro da música que minha mãe cantava quando era africana não creio não creio num Cristo vencido cheio de amargura de dor eu creio num Cristo de rosto alegre eu creio num Cristo que é vencedor música o rosto de Cristo né Joselis Carabelli sempre que eu leio a história de Cristo nossa minha mãe cantava isso né outra tempo como passa Jesus mas é a religião pinta um Jesus que não é a realidade dele Jesus era gente do povo Jesus andava no meio de gente Jesus tinha a mão grossa da carpintaria está entendendo não tem nada a ver com o que você vê hoje aí dessas pessoas todas não me toque vestidas e rodeadas e com um monte de coisa na cabeça eu não creio naquele tipo de Jesus eu creio no tipo de Jesus que gosta de estar no meio de gente que é gente como nós que anda ele andava no meio do povo veja bem Jesus não tinha problema com pecador Jesus tinha problema com religioso não tinha Jesus chegava com o cara enrolado e sentava do lado dele e falava vamos tomar um negócio junto aqui chega aí e desenrolava a ideia Jesus chegava para a mulher que era mal vista sentava do lado dela e conversava a igreja que Jesus frequentava se chamava becos e vielas mas no sábado ele ia no templo aí rapaziada tem um plato para bater para vocês vocês são hipócritas estão todos engomadinhos aqui mas vocês são sepulcro caiado estão cheios de veneno por dentro vocês tem que se arrepender e mudar de vida é nesse Jesus que eu creio saia dali ele ia almoçar na casa do cara que era mal visto na cidade mas a sociedade hoje nos julga se vê a gente conversando com alguém fulano está conversando com o beltrano é com ele mesmo que eu tenho que estar conversando não é com quem suga o meu tempo que conhece o evangelho e suga o tempo e não quer mudar em nada não quer acrescentar em nada não quer servir em nada eu não quero perder tempo com esse tipo de gente tem pessoas que o ministério dela é sangue e suga suga sua energia suga seu tempo suga sua atenção suga sua força depois fica um monte de pastor assim porque deu a força para quem não tinha que dar porque deu tempo para quem não tinha que dar tem que dar o tempo para quem está sofrendo para quem está precisando para quem está com problema real na vida isso a gente tem que acordar a igreja sangue suga não vou terminar vai dar tempo de almoçar cedo se quiser pagar meu almoço também que lá em casa não rolou fumaça hoje não todo mundo dormindo mas terceira coisa que Jeremias teve que enfrentar foi o desespero íntimo nós vimos a confusão interna que Jeremias vivia e quantos nós está assim vivendo a confusão interna num tempo ele está reclamando num outro tempo ele está louvando a Deus num tempo ele pensa em desistir mas num outro tempo ele fala não posso ficar calado gente esse desespero quem prega sabe disso né pastor Rafael às vezes tem umas palavras que começam a remoer a gente que enquanto a gente não bota para fora a gente passa mal literalmente alguém já sentiu isso na boa tem algo que vai sendo gerado em você e tu fica incomodado enquanto você não colocar aquilo para fora às vezes eu aqui na igreja não falo com ninguém eu survo lá dentro assim ó andando de um lado para o outro lá em cima quem trabalha comigo na equipe já sabe que é para não falar comigo nessa hora para não tocar para não me tirar do foco eu estou com um negócio que eu preciso botar para fora se eu não botar eu vou passar mal mas ao mesmo tempo que Jeremias queria desistir ele falava eu louvo o senhor porque ele cuida de mim mas senhor a parada está feia para caramba mas eu louvo o senhor porque ele cuida de mim mas Deus acho que eu vou largar isso tudo eu vou embora eu vou criar galinha eu vou plantar batata vou trabalhar no Seasa vou na rua lá qualquer coisa mas o senhor mas senhor o senhor é bom olha o que o senhor já fez senhor eu vou largar esse negócio de chamado de lado alguém tem emprego para me dar tem gente que fala mas ao mesmo tempo não eu não posso deixar de parar de falar porque está queimando os meus ossos eu preciso continuar eu preciso ir em frente todos nós temos momentos de desânimo mas precisamos olhar para cima você precisa aprender a olhar acima dos seus sentimentos não deixe que os seus sentimentos controlem você olhe para cima olhe para aquele que te fez o chamado sabe veja a grandeza de Deus na sua vida eu quero que você vá ficando em pé no seu lugar e eu vou terminar com essa frase que diz assim é sempre cedo demais para desistir é sempre cedo demais para desistir sabe carreira é algo que você escolhe uma vocação é algo que você recebe carreira é algo que você faz para si mesmo uma vocação é algo que você faz para Deus carreira promete status dinheiro e poder um chamado geralmente promete dificuldade e sofrimento mas a oportunidade de ser usado por Deus uma carreira pode terminar com aposentadoria e muitos brinquedos mas um chamado não termina até que você morra uma carreira pode ser interrompida por várias situações mas Deus permite que você cumpra seu chamado mesmo nas circunstâncias mais difíceis ou para algumas pessoas nas escrituras obedecer ao chamado de Deus significava viver na escravidão sendo capturado e enviado para o exílio ou ser condenado até a morte sabe eles não desistiram e cumpriram seu chamado até o final é assim às vezes o final de uma carreira é o nascimento de um chamado eu quero orar por você nessa manhã ops que estava se sentindo iludido por Deus o Senhor falou comigo e eu acreditei e agora estou sofrendo eu quero perguntar para você você vai desistir porque você achou que seria fácil eu quero convidar você que sabe que tem um chamado mas que está vivendo os efeitos colaterais do chamado que é a vontade de abandonar tudo que é a vontade de desistir que é a vontade de voltar para trás que saudade do tempo que eu fazia isso aquilo ou que vontade do saudade do tempo que eu não tinha essa responsabilidade tem gente assim negociando com o passado você pode se aposentar da tua carreira mas não se aposenta do teu chamado por isso que Eliseu quando foi chamado por Elias queimou todas as máquinas que ele trabalhava no campo para não ser tentado a voltar atrás eu quero orar por você que se sentiu assim como Jeremias o Senhor falou comigo e eu acreditei e agora eu estou assim sofrendo por conta das consequências do chamado mas o Senhor é a tua força o Senhor é o teu músculo o Senhor é a tua estratégia o Senhor é a tua saída o Senhor é o teu amigo é o Senhor sai do seu lugar e vem aqui à frente agora vem trazer o teu cansaço vem trazer o teu queijo vem trazer Senhor a tua ilusão vem trazer o Senhor eu fiquei iludido o chamado ele fez os meus olhos brilharem o chamado fez isso comigo eu tenho um o chamado eu tenho a tua eu tenho a tua eu tenho a tua eu tenho a tua